O mundo dos games possui grandes personalidades e pessoas famosas mais diferentes que você consegue imaginar. A gente tem streamers famosos, a gente tem diretores excêntricos, a gente tem gamers populares, mas, cara, raramente a gente encontra uma pessoa tão desumilde, tão prepotente, tão arrogante quanto o cara que a gente vai contar a história pra vocês hoje. Quem falou com vocês é o Leandro da Central, e agora eu acho que vamos contar pra vocês a história desse que promete ser o maior desumilde da indústria dos games, né, cara? Eu acho que a palavra é vergonha. Tipo, quando a gente vê uma pessoa desse jeito, a gente sente vergonha, velho. Porque eu me coloco no lugar dessa pessoa fazendo a mesma coisa que ela e eu nunca faria, né? Eu penso muito bem no que eu vou falar e o que esse cara faz, o que esse cara falou e ele tá passando aí pra comunidade toda gamer é ser um cara arrogante, que não aceita críticas e a gente vai mostrar pra vocês e vocês tiram sua própria conclusão. Exato, você vai entender essa história por completo, mas antes de mais nada eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, a história de hoje se trata do diretor de games, Patrick Dicillet, ele que é um canadense e ele é conhecido pelos seus trabalhos na franquia Assassin's Creed. Então, ele atuou como o diretor criativo de Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2 e Assassin's Creed Brotherhood. Esse cara tem um respeito enorme no mundo dos games, porque, como eu falei, ele era o diretor criativo, ou seja, em tese, ele criou o universo de Assassin's Creed. Entendeu por que esse cara é tão foda? Olha só, antes disso, ele trabalhou em Príncipe da Pérsia, As Areas do Tempo e Príncipe da Pérsia Edição Especial. Ou seja, aquela história de que Assassin's Creed veio do universo de Príncipe da Pérsia, tem explicado aqui, ó. O cara trabalhou em Príncipe da Pérsia, teve essa ideia e criou todo o universo de Assassin's Creed. Ele trabalhou no 1, 2, Brotherhood, e aí o que aconteceu? Depois disso, em 2014, ele abandonou a Ubisoft e fundou o próprio estúdio dele. Ele criou o estúdio independente Panache Digital Games, lá em Montreal, e tá trabalhando com mais ou menos uns 30 desenvolvedores pra criar novos jogos. E o primeiro jogo dele foi um jogo, na verdade, bem conhecido aqui no Brasil, né, até chamou bastante atenção pela quantidade de streamers e pessoas que estavam assistindo, que é o jogo Ancestors, The Humankind Odyssey, que é aquele jogo lá do macaquinho, que é basicamente uma evolução, né, você começa como um primata e vai evoluindo até o ponto do Homo Sapiens, até chegar ao ser humano, né. Esse jogo explodiu no Brasil, né, tipo, ninguém sabia o que era esse jogo, aí alguns youtubers fizeram e explodiu, todo mundo conheceu o game, e viu que era uma proposta extremamente diferente, inovadora, tinha várias mecânicas super interessantes de você jogando como primata e evoluindo a espécie, tá ligado? A gente não dava nada pra ele, mas ele acabou sendo bem falado, acabou tendo um marketing até que decente, eu acho que justamente pelo fato de ser do diretor, né, criativo da Assassin's Creed. É, era um jogo pequeno feito por poucas pessoas, não era um estúdio gigantesco de uma Ubisoft da vida, tinha, eu acho que 30, 35 pessoas trabalhando no jogo, né. É, mais ou menos 35 desenvolvedores trabalhando no projeto. Então, era pouca gente, né. Não era um mega projeto, entende? E aí o que aconteceu? O jogo foi lançado agora há pouco, em 2019, digamos que as análises não foram muito positivas. Se você entrar no Metacritic, você vê que ele tá com uma média de 64 de notas no PC pelos críticos, e a média dos usuários está em 5.6. Então é um jogo ok, passável, né. E aí o que acontece? O jogo saiu, o jogo teve as suas análises, teve essas notas baixas, e aí o diretor, esse Patrice, desse Lê, que é o que a gente tava explicando até agora, ele foi lá e basicamente virou e falou que ninguém jogou o jogo dele pra fazer análise. É aquela historinha tipo, ai, não é que o meu jogo não é bom, é que ninguém jogou ele corretamente. Já começou errado, né, já começou totalmente errado, porque se a pessoa joga, e a gente tem exemplos aqui que a gente vai trazer pra vocês um pouco mais pra frente do vídeo, de pessoas que jogaram mais de 30 horas e estão falando sobre o jogo e deram sua opinião, você tem que aceitar. Não é só porque você é o cara que fez Assassin's Creed, não é só porque você é o cara aí que se acha o fodão, que você tem que ganhar uma nota alta num jogo que você fez com 30 pessoas. As pessoas têm limite lá, né. Tudo bem, o jogo pode ser um 10, pode ser um win de nota 10? Pode, cara, mas não foi nesse caso. Você teve problemas no seu jogo, as pessoas falaram, deram sua opinião, e o mínimo que ele devia fazer era aceitar, né, velho? Mas ele não aceita. Não, não aceita. Pelo contrário, ele soltou pérolas incríveis, galera. Olha só, ele fez uma palestra recentemente falando como foi a criação e o desenvolvimento do novo jogo, né, o Ancestors Humankind Odyssey. E aí nessa palestra, ele soltou pérolas com uma seguinte frase, abre aspas, Eu estou acostumado a ter números maiores do que isso. Então esse, pra mim, é o elefante na sala. E com isso ele tava falando que o quê? A média de notas dos Assassin's Creed que ele trabalhou era tudo média 8, média 9. E ele falou, não, eu estou acostumado com números maiores. Mas tipo, não é todo jogo que você vai fazer, filhão, que você vai pegar 9, 10. Entendeu? Esse daí que ele fez o Ancestors deu nota ruim, mas... Aí ele tá mal acostumado e vai ficar falando disso assim, pô, é muito babaca, né? É muito desumilde, né? Tipo, ele fez jogos ótimos, ótimos, Assassin's Creed, pô, incrível. Mas assim, você fez um outro jogo agora, você não tá fazendo Assassin's Creed. Inclusive, ele até falou embaixo o seguinte, ó. Mas as pessoas esperavam que o meu estúdio com 35 pessoas enviasse, fizesse um jogo muito próximo de Assassin's Creed. E isso é simplesmente impossível. Tomamos algumas decisões duras para enviar o jogo, né? Pra lançar o jogo e queríamos que fosse diferente. Primeiro, ninguém esperava que você fizesse o Assassin's Creed. Porque, como você disse, você tem 35 pessoas trabalhando. Quantas trabalharam no Assassin's Creed pra fazer? Muitas. Não foi 35. Você é um estúdio novo. Você não tem dinheiro pra fazer isso. O seu orçamento, provavelmente, foi muito pequeno, longe de um AAA. Por isso que a gente tá falando aqui que é um jogo indie pra médio porte, tá ligado? Poucas pessoas, pouco dinheiro. Você tinha que tá feliz que conseguiu fazer um projeto solo e conseguiu fazer um estúdio, tá ligado? Mas não, o cara já tá pensando lá em cima. Por quê? Porque ele foi o diretor de Assassin's Creed. Ele merece mais. Ele tá acostumado com 90. Números maiores. Mano, pelo amor de Deus, gente. E, mano, por favor, ninguém esperava que você ia lançar um novo Assassin's Creed, filhão. Que tal... Ninguém esperava isso, filhão. Não, que tal ele, tipo, pegar essas críticas ao invés de ficar arrumando desculpa e fazer um jogo melhor? No próximo jogo, você fazer melhor que esse. E aí, sua média, ao invés de 60 que você tem ali, 67, não sei quanto é que tá agora, ser um 80. Mano, você consegue. Você já fez jogos bons, você consegue. Mas, com arrogância, você não vai alugar nenhum. Porque agora a galera vai pegar birra de você. Vai ficar puta. Porque você fica falando isso. Pra que aprender, White? Pra que? Sendo que ele pode soltar coisas como... Olha só que frase incrível. Sabemos que alguns revisores realmente não jogaram o game para fazer análise. Faz parte da nossa indústria. Eles precisam revisar jogos e 15, às vezes, em uma única semana pra ser analisados. E, às vezes, eles não têm tempo pra dar pra cada um desses jogos. É o que aconteceu com Ancestors. Ancestors é um jogo tão diferente que alguns ficaram loucos e não tinham tempo pra isso. Ou seja, o cara tá dando a desculpa que o jogo dele não recebeu nota alta porque as mídias não deram o devido tempo. E que ele era um jogo muito diferente e que deixou os revisores ficarem loucos. Essas empresas, essas mídias, têm centenas de funcionários. E eles dividem um jogo pra algum repórter, pra algum gamer. Então, sempre tem alguém jogando um jogo novo. Não tem essa de, tipo, foi muitos jogos e eles não tiveram tempo. Não, alguém teve tempo pra poder ficar jogando de boas, cara. Então, assim, ele deveria ficar feliz que as pessoas se interessaram pelo jogo dele. Pelo menos aqui no Brasil, eu vi muita gente querendo comprar o jogo. Muita gente se interessou. O BRKC Edu trouxe. Acho que o Max MRM também trouxe bastante gameplay sobre o jogo. Tem que tá feliz, velho. Tem que tá feliz, como você falou, porque ele criou um estúdio indie. Quantos estúdios indie vão lá, criam um jogo, não dá certo, flop, o estúdio morre? Você podia ter perdido o seu estúdio, velho. Podia ter sido um fracasso total, você perdido dinheiro. Mas não, deu bom. Tá reclamando à toa. Tá reclamando à toa mesmo. E aí, além disso tudo, além dele dar essa desculpinha das horas, ele foi lá e soltou a nova desculpa. Olha só, abre aspas. Ah, tem mais ainda, né? E sabemos que alguns inventaram alguns elementos do jogo. Elementos que não existem dentro do mesmo. Como? Não há fogo e você não pode andar a cavalo. Mesmo que alguns analistas tenham dito, ó, isso não foi tão bom assim quanto você imaginava montar a cavalo. Sim, a minha equipe está chateada com isso a propósito. Ou seja, ele tá triste porque alguém, em alguma análise, foi lá e falou que dava pra andar de cavalo, que dava pra fazer fogo. O que aconteceu foi que depois que essa história começou a bombar na gringa, foi-se descoberto quais foram as análises responsáveis por isso. É a da GameSpot. Olha só, a GameSpot teve uma discussão, tipo um podcast, após a análise do Ancestors Human-Carding Odyssey. Aí os caras estavam lá batendo papo, e aí no meio do bate-papo, ele soltou a seguinte frase aqui, que a gente pode ler na atualização oficial do podcast. Que se lê, pô. Atualização Esse episódio do GameSpot After Dark contém algumas declarações incorretas sobre Ancestors The Human-Carding Odyssey. Citando Os jogadores têm a capacidade de andar a cavalo e criar fogueiras, e outras criaturas que não são os macacos evoluem ao longo do tempo. Nosso revisor chegou a essas conclusões com base em aspectos do jogo que sugerem tais possibilidades. Mas após mais esclarecimentos da divisão privada, entendemos agora que estes elementos não fazem parte do jogo. A GameSpot lamenta o erro. E aí, a outra análise que seria errada, seria a do website MS Power User, e que na análise dele, que por sinal eles deram uma nota 7, uma nota muito alta, uma das notas mais altas desse jogo, a atualização diz que Nossa análise de Ancestors forneceu uma pequena declaração de que o ato de construir fogos era uma atividade mundana. Desde a publicação deste artigo, ficou claro que o ato de criar um incêndio não é algo que o jogador possa fazer. A declaração foi errada desde então. Enquanto jogávamos o game para análise, o nosso revisor acidentalmente escreveu que criar fogueiras era uma atividade mundana. O que ele quis dizer é que era possível construir pontos de descanso. É um pequeno erro, mas nós gostaríamos de pedir desculpas humildemente. Que no jogo é uma clareira, né? É, tipo, literalmente um ponto de descanso. Tipo, você coloca um monte de folha no chão, abre um espacinho, tipo uma clareira mesmo, e aí você fica deitado lá para descansar, dormir e fazer outras coisas. Então assim, o grande erro, o grande pecado deles foi falar que era uma fogueira, entendeu? Sendo que na verdade era só uma área de descanso. Ele basicamente está falando. Então, já que eles erraram, porque eles falaram que tinha duas mecânicas que não tem, meu jogo que era para ser 10 e eles deram 4, é isso? Não, velho, não é por isso, tá ligado? Tipo, tem outros aspectos nas análises que as pessoas tiram nota e não é porque eles no jogo tinham para fazer fogo. Ou não tinha. Mano, que desculpinha, tá ligado? O cara é arrogante até nisso. Está procurando pelo em ovo. Tipo, pô, você errou isso que tinha no meu jogo. Então você é totalmente errado. Você não jogou. E não só ele. Todas as análises do mundo estão erradas. O meu jogo é ótimo. É você que não jogou. E ele inclusive fala aqui, ó. Desse ler, acredita que alguns não entenderam a proposta do game e desistiram de tentar. Aí ele falou, o game precisa de uma hora, talvez duas para você pegar no tranco. E eu te pergunto, tá. Mas e o cara que jogou 35 horas e deu uma nota 4? Esse cara não jogou uma ou duas, ele jogou 35 horas. Então assim, não é uma questão de não pegar a proposta do game. É que o game simplesmente não é tão bom quanto você esperava, cara. Será que o cara não consegue aceitar uma crítica e usar essa crítica para melhorar? Não. Será que ele é tão gostosão? Porque eu criei Assassin's Creed. Eu sou o fodão. Aí logo, tipo, todo o jogo dele é perfeito. E tá todo mundo errado. Ah, pelo amor de Deus, né, mano? É uma falta de humildade absurda nesse caso. Todo mundo tem uma opinião diferente sobre os jogos, gente. Então assim, você tem que simplesmente respeitar, velho. Esse cara aqui, esse desenvolvedor, ele não respeita a opinião. É isso. Ele acha que a opinião dele é a única que vale. E toda vez que ele mandar um jogo para alguém, ele já vai esperar alguma coisa alta. Se o cara der uma nota baixa, ele já vai ficar triste. Vai ficar arrumando desculpas. Vai fazer tretinha na internet. E o que esse cara tem que fazer, então, lá, eu... Não mandar a cópia dos jogos, velho. Não manda, então, para os caras, pô. Você não confia na análise de ninguém. Por que você tá mandando cópia, então? Olha, mano, eu só sei que o cara é totalmente desumilde. Tá achando que só porque ele criou Assassin's Creed, agora tudo que ele faz é bom. Tá acostumado com números maiores, mas então, meu amigo, você devia ter ficado na Ubisoft. Não vai esperando que você vai crescer assim e todos os jogos vão ser bons. Pra finalizar, a palestra, porque tudo isso foi solto numa palestra, né? O palhacinho. Na palestra, ele também foi lá e falou. Então, por favor, não façam anotações hoje enquanto conversamos. Porque eu não sei fazer um videogame. Sabe? Pagando de tadinho. Ai, eu não sei fazer jogos. Os deram nota baixa. Mano, por favor. Você sabe fazer jogos. Me poupe. Você sabe fazer jogos, mas você é arrogante. Você tem que... Esse é o problema. Exatamente. Bota a sandália da humildade, vai. Por favor. Cadê a sandália da humildade? Tira do Jô Soares e põe nesse cara. Porque na boa, mano, esse cara aqui não tem o menor bom senso. Não tem nada a ver a questão de saber fazer jogo com o jogo ser ruim. Só porque o jogo game não foi tudo que você esperava, não significa que você precisa ficar pagando de coitadinho. Pra mim, isso daqui é só uma encenação. Pra mim, só esse cara quer me chamar a atenção. E na boa, velho, ele tinha mais é que sair do pedestal que ele tá se colocando e encarar a realidade. Que ele é um desenvolvedor como qualquer um. Tá fazendo jogos como qualquer outro estúdio. E que na boa, velho, não tem essa coisa de Ai, ninguém jogou. O meu jogo é diferentão. Seu jogo é um videogame de terceira pessoa, aventura survival. Seu jogo não é tão único assim. Coloque-se na sandália da humildade e abre o olho que você não é um snowflake especial. Você é como qualquer outro na indústria dos games. E na boa, mano, para de se achar que isso daí é simplesmente ridículo. É ridículo, é patético e arrogante, velho. Pra você ver como é a questão de perspectiva, né? Pra ele foi um fracasso essas notas. E pra mim foi uma surpresa. Porque eu achei que o jogo ia ter uma recepção muito pior. Né? É perspectiva, né, cara? O que às vezes é ouro pra um, é lixo pra outro, né? Cada um administra o estúdio como ele quiser. Eu só sei que depois dessa daqui eu tenho certeza que tanto os jornalistas quanto os gamers vão pensar duas vezes antes de, né, criticar o jogo dele. Já que afinal ele não sabe fazer videogame, né, Tatinho? Mas olha, esse daqui que é com certeza um dos mais arrogantes e desumildes da indústria dos games. Tá se provando agora, né? Esse diretor, o Patrick Desilê. Agora eu pergunto pra vocês, agora que vocês estão sem de toda essa história. Qual é a sua opinião em relação a esse diretor? Qual é a sua opinião em relação a essas análises do jogo? Qual é a sua opinião em relação ao próprio Game Ancestors? Você jogou? O que você achou? Você confirma essas coisas que a galera tá falando? Você acha realmente que ele foi mal interpretado? Ou você acha que ele tá só se achando ele tá sendo desumilde? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre esse caso bizarro do mundo dos games, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.